A importância do vinho brasileiro estar presente no principal mercado do Brasil, que é São Paulo, através de 22 vinícolas que estamos aqui representadas. 70% das empresas são do pequeno board, então mostrando diversidade no sortimento que o Brasil tem. Então, hoje a ExpoVinis continua sendo uma das principais feiras de vinho do Brasil, então é uma forma de estarmos presentes com a categoria e desenvolver no mercado de vinho, não só no mercado local, porque aqui também tem algumas oportunidades no mercado internacional também. Então, estamos aqui com 22 empresas representando o Brasil e a nossa avaliação até o momento tem sido muito positiva. Até porque tivemos três vinhos ranqueados entre os top 10, o melhor espumante do evento é um espumante Natura, Peter Longo, o vinho branco ficou o Donguerino Sauvignon Blanc e também tivemos uma novidade, um produtor de espírito santo com uma variedade Cihá destacada pelos tipos. Então, isso mostra a diversidade que o Brasil tem, a qualidade que nós temos em relação ao produto, então faz com que nós desenvolvemos e venhamos ao mercado buscar essas oportunidades.